Olá, cervejeiro! Seja bem-vindo a mais um Bebendo com Amigos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa belezinha aqui, ó. Hayalai, ou Jayalai, da Cigar City. Um American IPA, 99 no Retibia. Jayalai, ou Hayalai, é um jogo nativo lá da região básica da Espanha. É um jogo bem diferente de tudo que você já viu. E é considerado o jogo mais rápido do mundo. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição se você ficou curioso e quer saber um pouquinho mais sobre esse jogo. E o que é que esse jogo tem a ver com a Hayalai? Essa IPA foi feita em tributo ao jogo, já que a região de Tampa, Flórida, que é sede da Cigar City, foi um berço desse jogo lá nos Estados Unidos. Um detalhe importante, a Cigar City quase foi comprada pela Ambev, há um tempo atrás. Houve essa negociação toda aí, mas a negociação não se concluiu. E o que acontece hoje é que a Hayalai, a Cigar City, também é fabricada pela Oscar Blues. Ou seja, a Oscar Blues comprou a Cigar City para produzir todas as cervejas da Cigar City e também a cerveja da Oscar Blues. Se você não conhece a Oscar Blues, aconselho você a experimentar aí, por exemplo, uma famosa dele, que é a Dale's Pale Ale, talvez seja uma das mais famosas da Oscar Blues. Ela comprou a Cigar City aí, o que se fala, em torno de 60 milhões de dólares. Essa Cigar City que eu tenho aqui em minha mão, essa Hayalai, ela foi fabricada já na Oscar Blues. Se você olhar na lata, ele vai dizer isso daí. Um detalhe importante nessa lata é que, se você reparar direito, você vai ver que tem aqui discretamente o jogador de Hayalai lançando a bola. É um negócio meio estranho. Eu diria que seria algo em torno de uma mistura de baseball com squash, mas realmente é um jogo muito diferente do que tudo que a gente já viu. Dá uma olhada lá nos links das descrições, eu vou deixar alguns vídeos aí para vocês também matar a sua curiosidade. Mas o que tem de especial nessa IPA? Bom, primeiro é uma IPA que não chegava aqui no Brasil e agora está chegando fácil, até por conta dessas importações que a Oscar Blues está trazendo para o Brasil. É uma IPA 99 no Retibia, a gente já sabe aí que está tendo uma discussão por conta da Ambev ter comprado uma parte da Retibia. A gente vai deixar isso para um próximo vídeo. Mas a Hayalai, a gente pode considerar que ela é uma verdadeira old school IPA. Por que a gente está dizendo old school? A gente já falou isso em outros vídeos. É porque hoje no Brasil a gente está tendo enxurradas, não digo só no Brasil não, nos Estados Unidos também. Com enxurradas de New Angle IPAs, as NIPAs, que são aquelas IPAs juicy, frutadas. Tem alguns vídeos aqui, eu vou deixar alguns cards aqui para vocês darem uma olhada. Ela é uma IPA feita com Amarilho, Simpoi, Cascade, Motueca, Centennial e o CTZ, que é o Columbus, Tomahawk e Zeus. Vários rúplos interessantes de aroma e de amargor. E ela tem 7,5% de álcool apenas, com 70 de BU. Vamos deixar de papo e abri-la aqui. Isso é o que a gente chama definitivamente de uma old school IPA. Ou seja, formação de espuma média, um creme meio amarelado, uma cor dourado intenso, pouco translúcida. As NIPAs, você já sabe que tem aquela pegada mais turva, um pouco mais palha. Ela, até pela presença da aveia e também do próprio levedura Conan, ela também traz uma turbidez bastante forte nela. O diferente dessas old school, que a gente chama, as antigas IPAs mesmo, que a gente gostava. São IPAs mais amargas e mais douradas profundas. Mas vamos lá deixar de papo e ver o que a gente encontra aqui no aroma. Rapaz, essa breja é simplesmente sensacional no aroma. Ela tem um aroma forte de casca de laranja, que você vai encontrar aqui muito, muito presente. Um pouco de dulçor do malte. A gente está falando de uma breja com 7,5% de álcool. Uma IPA com 7,5% de álcool e 70 de BU. É isso, é um aroma bem forte, você vai sentir de tangerina e de casca de laranja, muito forte. Um pouco de dulçor de caramelo, proveniente dos maltes. Belíssima IPA no aroma. Vamos ver aqui no sabor. Rapaz, a gente chega a se arrepiar quando provam uma IPA dessa. Primeiro que é uma IPA deliciosa. Ela tem o equilíbrio total entre o amargo e o dulçor, que é esperado já no American IPA. Ela tem esse retrogosto que a gente gosta, para quem é hipero, quem gosta de IPA, sabe disso. Aquele amargo, aquele retrogosto amargo que deixa levemente harsh. Ela não é muito áspera nesse amargo, mas é aquele amargo presente, agradável, gostoso. Aquele paladar seco, que a gente chama, que pede mais um gole. O sabor acompanha também o aroma. Você vai encontrar aqui também bastante perfil de laranja e também de tangerina. Essa IPA, por exemplo, se você é aquele cara viciado em IPAs de maracujá, de manga, essa daqui já não tem esse perfil. Ela já é um perfil mais cítrico, mais para o lado das laranjas, das tangerinas. Mas é uma IPA de responsa, deliciosa, merecedora realmente de R$ 99,00 no Rey Tibia. E aqui, eu diria para você, das minhas IPAs de 0 a 5,00 no OneTap, que é o que eu utilizo de pontuação, eu daria sem dúvida nenhuma R$ 4,75,00 nela. Uma IPA deliciosa, de responsa, qualidade equilibrada. E aí, você já provou alguma vez a Jayalai, a Hayalai? Deixe seus comentários aqui embaixo, diga o que você achou, se você gostou ou não gostou, aonde você achou, por quanto você comprou. Para você ter uma ideia, essa Hayalai eu comprei em São Paulo, eu paguei na promoção dela, se eu não me engano, foi R$ 19,00, numa lata de 330 ml. Ela vai começar a vir facilmente aqui para o Brasil. Brevemente, esperamos ter ela aqui em Salvador, nas melhores casas, como se diz, tanto em chope quanto em lata. Então aguarde aí, se você encontrar ela. Eu estou na expectativa de provar ela em chope, que eu estou sabendo que está chegando aqui em breve. Então, vamos lá. Ela em chope deve ser um negócio delicioso. E aí, curtiu meu canal? Curtiu o vídeo? Faça esse favor, dá o like aí embaixo, se inscreva no meu canal, me ajude e boas degustas. E aí, curtiu meu canal. E aí, curtiu meu canal.